O assunto de hoje é a mulher neste mundo, no século 21. Estamos hoje em 2020 e a gente quer descobrir, nessa jornada de autoconhecimento, quem somos nós. E hoje a nossa super convidada é a Gélica Calil. Ela tem um canal do YouTube que chama Você é Feminista e Não Sabe. Agora, se você tem algum problema com essa palavra feminista, fique aqui para você saber se você de fato é feminista e não sabe. E a gente tem muita coisa para conversar sobre essa história do feminismo e quem nós somos hoje e como que isso de fato afeta a nossa vida, mas não só a nossa vida feminina, nossa liberdade, nossa atuação, nossas crenças limitantes, mas também as dos homens e a da sociedade no geral. E entender o viés das coisas, o contexto que está por trás, todos os mitos, toda a construção ideológica que permitiu ou proibiu atuações de mulheres em diferentes áreas, tanto na política, na economia, quanto na própria vida privada. Então é um bate-papo hoje super interessante, cheio de curiosidades. Você vai se surpreender com tudo que a gente vai falar aqui. E a Gélica Calil é uma amiga querida. Bem-vinda, Gélica, a esse canal. Obrigada. Estou feliz de estar aqui. Prazer enorme conversar com você. E bora lá. Então assim, eu queria da sua perspectiva, que é sempre da nossa perspectiva, da nossa lente, né? Do nosso ponto de vista. Eu queria que você contasse um pouquinho da história do feminismo e como que isso reverbera hoje na nossa vida, na vida de nós mulheres. Tá. Então assim, primeiro eu acho que é importante a gente entender que a humanidade, né? Segundo as pesquisas mais recentes, a gente vive nesse formato patriarcal há 5 mil anos. Então antes disso, num tempo que foi maior do que esse que a gente vive, o ser humano não vivia no patriarcado. E hoje há indícios de que a gente só conseguiu evoluir como ser humano por causa da comunhão entre todos e da solidariedade, digamos assim, do equilíbrio de relações entre a parte feminina e a parte masculina, né? Enfim, mas devido a uma série de fatores que até hoje não estão suficientemente claros para os historiadores e arqueólogos, a gente vive numa sociedade patriarcal onde o que é da ordem do masculino subjuga o que é da ordem do feminino, né? Antigamente, só interromper um pouquinho você, antigamente, quando a gente fala 5, 6 mil anos atrás, a gente está falando de uma sociedade matrifocal, né? Onde o feminino não subjugava o masculino, era uma sociedade muito mais pacífica, e onde as lideranças eram mulheres na sua grande maioria, né? E existiam as sacerdotisas, existiam as religiões das deusas, tem muitas pesquisadoras, antropólogas, sociólogas que fazem essa pesquisa, a Janustinou da Bollem, tem livros maravilhosos hoje que trazem essa história, esse resgate. Então, quem quiser, eu vou depois deixar na descrição aqui, ou me cobrem depois e eu trago alguns livros, se você quiser saber um pouquinho mais dessa história de mais de 6 mil anos atrás, tá bom? Tem uma estudiosa muito importante da cultura da deusa, que é a Maria Guimbutas, eu não sei se você... Ah, ela é maravilhosa! É maravilhosa! Gente, eu tenho os livros dela também. É um dos nomes que eu estava esquecendo agora. É, então, depois eu mando umas sugestões de livro também, porque eu acho que é importante a gente entender o passado para a gente se ressignificar, né? Tanto aquele passado mais para trás, quanto esse passado mais recente, que também é apagado e não chega para a gente, né? Mesmo porque isso faz parte de uma memória coletiva nossa e a ideia é que algumas mulheres me procuram. Falaram, mas eu não sei qual é a minha necessidade disso. Então, tem uma coisa muito inconsciente e coletiva que existe uma necessidade atual que, se a gente dá vazão para isso, a gente vê total o porquê disso acontecer, porque isso estava muito abafado, escondido há mais de 6 mil anos, né? É. E tem uma coisa que eu gosto muito de lembrar sempre, que é o livro da Simone de Beauvoir, que é o Segundo Sexo, que foi escrito em 1949, né? E ela fala que não existe um destino biológico para a mulher. Então, porque a gente ouve muito falar, né? Não, a gente age desse jeito por causa dos hormônios. Ah, é porque é da natureza da mulher ser maternal, é da natureza... Não, não existe um destino biológico. Ela estudou até outros mamíferos, comportamento, não existe. Não é porque você nasceu mulher que você tem aquele destino. Claro que homens e mulheres, do ponto de vista biológico, não são iguais, né? E, inclusive, eu para você também, nós não somos iguais, né? Os seres humanos não são iguais. Então, você já pré-determinar que, se você nasce com uma vagina, o seu futuro é ser doce, ser cordata... Ser mãe. Querer ser amigo, ser mãe. Não que você não possa querer isso e não possa ter esse comportamento. Não é que a gente, quer dizer, falar, ah, eu ser ministra agora não pode mais querer ser mãe. Não é isso. É que você não pode estar subjugada a um comportamento, assim como os homens. O homem sempre tem que ser o violento. Olha, a gente vai ver os números. O maior número de pessoas que matam e são assassinadas são homens. Sim, as prisões constatam isso, né? O número de homens presos e o número de mulheres presas, né? É homem. Porque não é que ele nasceu com o hormônio ou com não sei o que, algum comportamento... Agressão. Não é. É que ele foi condicionado a isso. Então, assim, até que ponto é um comportamento biológico ou é um comportamento aprendido, a gente nunca vai saber. Mas a gente vê pelos números que os homens são mais agressivos que as mulheres, né? A violência parte dele. Enfim. E, então, na história da humanidade, a gente sempre teve mulheres que não aceitaram o seu lugar de gênero, né? E essas mulheres não estão nos livros. Então, a gente não sabe que elas existiram. Às vezes, a gente não sabe nem que elas existiram na família. Quando você vai ver, você começa a perguntar, né? Eu, numa época que eu tô muito querendo saber das minhas bisavós, enfim... A nossa ancestralidade. É tão bonito fazer esse resgate, né? É super legal. E você vai vendo que essas mulheres também foram apagadas. Às vezes, não tem nem foto delas. E tem do marido. Tem estudos que mostram isso, né? Então, são muitas camadas de apagamento pra que a gente ache que o nosso lugar é um lugar coadjuvante. Subalterno, né? Subalterno. Ah, é atrás de um grande homem. Existe uma grande mulher, mas é escondido. É lá atrás. Ninguém vai ver, ninguém vai citar, ninguém vai nomear. E isso vai deixando um buraco na gente, né, Thaís? É um buraco que tu não sabe o que quer dizer aquele buraco. Eu falo muito por mim. É uma angústia, né? É uma angústia ancestral mesmo, né? É uma angústia que vem de gerações e gerações. Você fica naquele buraco e não sabe por quê. Aí você acha que é você que é mole, ou é você que é muito sentimental, é você que é uma desequilibrada, é você que não sei o quê, que não aceita a vida. Mas não, é legítimo. Esse lugar de apagamento é legítimo a gente se angustiar. Só que quando não vem alguém e conta pra nós isso, pode ser uma amiga, pode ser uma escritora, um filme, uma personagem, a gente fica ali se afogando. Exatamente. E assim, a importância de ter referências, né? De ter modelos. E falar, poxa, olha, essa mulher chegou lá, né? Olha só. E a gente vê muito isso hoje, conversando com a Alexandra Lohaz. Ela tem uma foto muito bonitinha, assim, de uma criança de inversão de papéis, né? De uma criança, porque isso é impossível de acontecer, uma criança branca olhando pra uma prateleira de brinquedos e só brinquedos negros, de bonecos negros. Daí ela falou assim, se você quiser mudar isso, e como essa criança branca pode se sentir assim, comece a ir nas lojas de brinquedos e pedir, ah, me dá um super-herói negro. Porque as crianças negras, que são a maioria no Brasil, não tem referência de super-herói negro. Então, pensa pra nós, mulheres, não termos referências de mulheres em cargos de poder, enfim, em lideranças, mulheres médicas, engenheiras, todo esse resgate que foi apagado na história, porque a história, como a gente sabe, ela foi escrita por homens, brancos. Os vencedores da guerra sempre escreveram a história. Então, a gente tem mais de 6 mil anos aí sendo contado pra gente desse apagamento do protagonismo feminino que sempre existiu. Que sempre existiu. As mulheres sempre estiveram fazendo a história, elas só não estão nos livros, né? E aí, quando você começa a perceber isso, é muito revoltante. Você fala, como? Como que essa mulher não tá aqui? Como que não citaram essa mulher? Você vai vendo que tem descobertas que foram mulheres que fizeram e não tá aí? Às vezes, tem homens que roubam, né? Também a autoria de uma mulher. Ou então, tem aquela coisa, ah, ela só fez aquilo que o marido tava junto, ou porque o pai tava junto. Nunca é ela que fez, né? Então, eu acho que a gente perder esse protagonismo, a gente fica com um buraco. Não, e eu já escutei isso, assim, de um ex-companheiro meu, tipo, você só chegou onde chegou porque você estava comigo. anulando qualquer atitude, capacidade de história, é um processo evolutivo meu. E aquilo me machucou tanto. Então, isso é tão ancestral, e tão atual, ao mesmo tempo. Por isso que machuca, gente. Não, eu não fiz isso porque você tava na minha vida, exclusivamente. Você colaborou, como eu colaborei com a tua, né? É igual, é. E a gente vê, assim, o que pra mim também me causa uma angústia é, assim, onde a gente estaria, como humanidade, se a contribuição da mulher fosse aceita, né? Porque a gente, por exemplo, tem uma história pra mim, porque eu pesquiso muito histórias de mulheres, né? Fico lá catando as histórias. É um gato maravilhoso isso. É. Vou pegando, assim, tem uma mulher incrível que foi a irmã do Mozart, que chamava Ana. O apelho dela. É, Ana. E ela era tão gênia quanto ele. Tem cartas dele que ele disse que ele queria ser como ela. Uau! Nunca ouvi essa história. Conta mais. Não sobrou nenhuma partitura dela pra contar a história. Não sobrou. E tem eles pintando... Porque o Mozart foi prodígio. Com cinco anos ele se apresentava pro rei e tal, na época. E ela junto. Tem quadro pintado dos dois tocando juntinhos. Ela era um pouco mais velha que ele. só que quando ela fez treze anos, ela saiu de cena e foi encaminhada pra casar. Ela casou com um homem muito mais velho que ela, cheio de filho. Ela morreu muito velha. Morreu, assim, se não me engano, ela morreu sem enxergar. Ela foi... Depois que esse marido morreu, ela foi professora de piano, porque você vê que a música tava tão nela que ela continuou. Mas, assim, o que a gente estaria ouvindo se ela não tivesse sido alijada da história? Que músicas a gente ouviria? Que descobertas a gente já teria feito? Isso vale também pras pessoas negras que foram tiradas da história e que continuam sendo tiradas, assim como as mulheres, assim como as pessoas com deficiência, assim como as pessoas homossexuais, como as pessoas transgênero. Então, assim, a gente, como humanidade, a gente é direcionado pelo homem branco. Sim. E ele não é a maioria, ele é a maioria política, né? Mas é uma minoria que tem maioria política. Então, imagina... É uma maioria social que tem maioria política. O quanto de violência esse grupo tem que usar, de violência simbólica, violência real, pra continuar há tantos anos decidindo o que a gente vai... E você estava dizendo aí da irmã do Mozart e tem vários questionamentos, né? Porque por que não tem filósofas gregas da época do Sócrates e Platão? Cadê essas mulheres? Elas não existiram? A gente tem a Hipátia de Alexandria que tem um quadro que chama Os Filósofos, que é um quadro pintado pelo Rafael, sabe? O pintor Rafael Renascentista. Sim, sim. E tem todos os filósofos da antiguidade, porque naquela época eles gostavam de pintar a Grécia Antiga e aí ele pintou, né? A pedido do Vaticano, na época, acho que foi em 1511 esse quadro. Ele pintou. Tem uma mulher. Quem é essa mulher? A Hipátia, né? Aí é uma mulher lá no meio do quadro, loira. Provavelmente ela era negra, a Hipátia, porque ela era da Alexandria, que é perto da África ali. Sim, sim. Bem era loira na Alexandria, no ano 350, que é a época que ela viveu. Mas, enfim, você vê que foram vários apagamentos, né? Mas a Hipátia, não sobrou nada também dela. O que se sabe dela é o que os alunos dela escreveram. Então, você vê que ela passou e mesmo assim ela ficou na história de alguma forma. Ela é a primeira mulher considerada matemática que se tem notícia. Ela também era filósofa, astrônoma. E ela, o que pra mim acho que é uma coisa impressionante, ela entendeu que a Terra girava ao redor do Sol de forma elíptica mil anos antes do Copérnico, mil anos antes de essa teoria ser colocada na mesa, assim. Sim. E onde que a gente tu ouviu isso na escola? Nunca. Eu também falo. Por que não tá isso na escola? Olha, uma matemática mil anos antes sem ferramentas, ela entendeu isso, só que não conseguiu comprovar. Mil anos depois eles começaram de novo. Não, e como que ela morreu? Assassinada por uma turba de cristãos enfurecidos que esquartejaram ela com conchas. Olha a violência contra o corpo da mulher. E queimaram. Então, chamada de bruxa. Então, antecipando em mil anos também a caça às bruxas. Entendi. Entendi. E tem, falando em mulheres que são grandes referências em diferentes áreas ao mesmo tempo, tem aquela freira Ilde Bridges, é isso? Você lembra dela? Sim, tem ela. Nossa, outro dia eu fui dar um Google. Ela mudou, né? Sim, ela fez muita coisa. O nome dela é esse mesmo? Ilde Bridges, eu não sei se é Ilde Bridges, mas é assim, parecido. É o nome, acho que ela era sueca, né? E ela é uma grande pesquisadora, pensadora, autora, poetisa, médica. Sabe aquela pessoa que falou assim, uau, 10 milhões de encarnações em uma, sabe? Sim. E que mudou a sociedade e também, né? Eu descobri ela agora, depois de adulta. Nunca ouvi falar dela em livro nenhum. Não, e ela provavelmente só conseguiu exercer essa parte intelectual dela porque estava num convento e ali era permitido estudar, porque não era permitido para a mulher estudar, né? A mulher, essa é uma pauta feminista secular, o direito é estudar. Não, e eu conheço mulheres hoje que são, tem, por exemplo, 60 anos, são ex-freiras e que, do interior do Nordeste, aqui no Brasil, falando que, quando elas eram menores, o pai direcionava, essa filha vai ser médica, essa vai ser professora, essa vai ser freira. E daí, a que gostava mais de estudar e não tinha oportunidade porque ele já tinha designado a outra irmã para ser médica, por exemplo, ou para ser professora, ela falou assim, não, então tudo bem, então é melhor mesmo ser freira porque é um caminho de estudo. Entrar para, e muitas pessoas que não querem ser freira, saem do convento e vai virar professor depois. Ou porque era considerada feia, né? Então ela não ia casar mesmo, então vai se fazer outra coisa da vida, né? Sim. Só que tem também histórias, a gente tem uma recente que é da Malala, do Paquistão, de mulheres que lutam pelo dia de estudar e morrem. Ela levou um tiro na cabeça com 15 anos. Em 2000 e... Foi em 2015? Em 2015? Não, foi em 2009, eu acho. Em 2009, antes. Mas enfim, anos 2000, né? Já século XXI. Agora, não faz tempo, né? Ela e as amigas que estavam junto com ela no ônibus escolar, graças a Deus ninguém morreu, graças a Deusa ninguém morreu, né? Porque tem a linguagem também que existe. A linguagem é super patriarcal, né? Super patriarcal porque Deus é um homem branco, velho, intolerante, né? Vingativo, não é esse Deus que eu quero, eu quero uma deusa. Porque o... E tem também. É masculino e feminino sagrado, né? Você negar o feminino, inclusive no homem, que o homem tem o feminino e a gente tem o masculino, né? Exatamente. Então, quando você nega isso, você tá deixando as pessoas sem uma parte, né? É, não, e é tão interessante essa questão dessa negação, porque dependendo do viés religioso, a mulher aceita ou não sempre dentro de alguns, muitos limites, né? E... Eu tava contando numa outra entrevista que eu mandei uma carta pro Papa esse ano e daí eu lá, eu questionava, eu falava assim, poxa, eu fui criada na Igreja Católica, hoje eu não sou mais, mas hoje eu trabalho com mulheres, etc. E eu mandei essa carta pro Vaticano e a resposta chegou pela Embaixada de Brasília. E daí, na carta, óbvio, super educadamente, eu escrevia assim, olha, o papel da mulher Jesus Cristo só foi Jesus Cristo porque teve a mãe Maria do lado dele do nascimento à morte, dando sustentação, apoio emocional e tudo mais, recebendo, cozinhando pra turma toda, né? E daí a Maria de Madalena sustentando financeiramente todo o movimento enquanto eles ficavam viajando e pregando, alguém tinha que bancar, né? E duas pessoas essenciais fora as outras, as primas, a prima de Maria de Magdala ou Maria Madalena, enfim. E em pleno 2020 essas pessoas não têm esse reconhecimento que devem ter e a mulher não tem o reconhecimento dentro da Igreja Católica. Por que só padre pode ter padre e não pode ter sacerdotisa dentro da Igreja Católica se Maria, mãe de Jesus foi, se Maria Madalena foi, se tantas outras pessoas também pregaram em nome dos ideais de Jesus? E daí a resposta foi super educada com um cartãozinho bem bonitinho do tipo é Jesus, é Jesus não, José carregando o bebê Jesus e a mãe Maria descansando e a frase assim deixa a mulher descansar. Uma coisa mais simbólica assim, sabe? Fica quietinha aí você também que nós não vamos não estamos nem afim de conversar sobre isso. Mas você vê que é mais cruel de tudo, que é mais assim perverso é que como que a Maria Madalena entrou pra história como uma prostituta arrependida da sua sexualidade, né? Então, é revoltante e se você vai ver livros, tem um livro, como é que é o nome? Chama A Mulher do Vaso de Alabastro, você já leu esse livro? Não li, não li, você tem esse livro? Eu já ouvi falar. Eu tenho esse livro, eu tenho, eu comprei num sebo, eu até vou ver se está aqui te empresto. É sobre a Maria Madalena histórica, que não só ela foi a mulher de Jesus, nada, não tem também, não seria nenhum problema se ela fosse uma prostituta, né? Nem se ela fosse uma prostituta arrependida, é que não era. Não era, não era. Ela era a mulher de Jesus e ela era a principal discípula de Jesus, ela era mais importante que Pedro. Muito mais, muito mais importante que Pedro. E ela foi tirada da história, né? Tem um, muita coisa, tem um filme muito legal que chama A Papisa Joana. A Papisa Joana, não. É a história da única papa mulher da história da humanidade e que, e aí, como é que começa? Eu estou falando desse filme porque o começo chega a doer. É assim, eles ali dentro de um lugar lá no Vaticano, acho que é no ano 1200, sei lá. E aí, tem um livro, eu acho que é a Bíblia, não sei a Bíblia ou não, e aí, eles tiram as páginas do livro e colocam fora. É isso! É o resumo. É o que fazem. Eles tiraram a história dela. É, você estava dizendo de como se retrata, né? A gente estava falando Deus, Deusa, né? E o Deus é o homem branco, severo, vingativo, etc., mas que prega o amor. E daí, a questão de também dessa versão da história, que é sempre uma versão, desse Jesus branco, com o abdômen trincado, loiro, com a cara de surfista, super sensualizado, e com aquela cara de sangrando, vítima. Não, Jesus era negro. Ele era negro. Ele era da Palestina, gente. Quem que é loiro de olho azul na Palestina? Ninguém. 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 Numa época que não tinha ainda tanta mistura de lugares, porque existia uma distância intransponível, às vezes, para a maioria das pessoas, né? Para se encontrar. As barreiras geográficas, né? A falta de tecnologia da época, enfim, por aí vai, né? O Egito antigo era negro também, a Cleópatra provavelmente era negra, não era a Elizabeth Taylor, a Cleópatra, né? Me fala mais da Cleópatra, você falou uma coisa super importante agora que acho que é bom a gente resgatar, que a Cleópatra foi a primeira feminista, é isso? É, eu não sei se a primeira, mas foi uma feminista antiga, né? Porque ela mandava, né? Ela tinha até um poder sexual que também não era permitido tanto para as mulheres, mas enfim, mas você vê que também teve uma morte trágica, tem muitas mulheres que têm uma morte trágica, né? Porque elas são tiradas de uma maneira violenta da cena, né? E depois da história, mas você vê para uma mulher sobreviver à história, ela tem que ser muito incrível, tem que ser a Cleópatra, né? Por exemplo, a Hipátia quase que não sobrou nada dela, né? Nem o corpo dela tem. Então, é assim, você vai vendo e para mim tem isso de que a gente tem que se ressignificar entendendo que a gente tem importância e poder e também a gente, o que me causa angústia é isso, é de onde a gente estaria como sociedade. Hoje eu estava lendo, que agora, antes de a gente conversar, que lá na Nova Zelândia, que tem uma primeira ministra maravilhosa, jovem, né? Eles estão com três casos só de coronavírus. incrível, gente. Conseguiram segurar a coisa. Esse país, eu não estou dizendo que as mulheres são melhores que os homens, não é isso, é que elas são tão boas quanto homens que são bons, né? Porque claro que nós temos mulheres déspotas na história, tem milhares, né? Sim, ser humano, né? Mas a gente tem que chegar lá, porque é importante para a humanidade que o nosso olhar também seja contemplado, né? Sim. Ela, lá na Nova Zelândia, foi o primeiro país a dar o direito ao voto feminino, né? Foi, até anotei aqui, porque tem minha colinha. Ah, isso é bem importante a gente tocar nesse assunto. 1893. 1893. E no Brasil foi em 1900 e... No Brasil foi em 1932 e na França, por exemplo, que a gente tem uma história ligada à liberdade, fraternidade, igualdade. Foi em 1945, depois do Brasil. Em 1945, a França. Ah, tem uma história também que você estudou de uma revolucionária francesa. Sim, então eu conheci essa mulher numa entrevista que eu fiz com você feminista que não sabe, com uma socióloga maravilhosa e ela me contou da Olimpia. E a Olimpia é que é uma revolucionária da Revolução Francesa, Olimpia de Gouges. Se você der um Google, você vai ver que ela ficou de alguma forma da história ali, mas não é contada na escola também, né? A gente nunca aprende isso na Revolução Francesa. Não, eu nunca ouvi falar de nenhuma revolucionária francesa na Revolução Francesa. A Olimpia... A única pessoa que eu ouvi falar de mulher na França é a Jeanne d'Arc. Passam assim, ela fez isso e se esmorreu. Morreu queimada, né? Morreu queimada depois de fazer o que tinha que fazer, ganhar a Guerra dos Cem Anos, ela foi queimada. Então, é assim, serviu para alguma coisa, agora sai, porque nós não vamos te aguentar aqui dando pitaco, né? mais ou menos é isso. Mas a Olimpia... Na Revolução Francesa, depois quando eu fui estudar a Olimpia de Gouges, é que eu fui entender melhor a Revolução Francesa, né? Teve muitos movimentos de mulheres na Revolução Francesa que estavam com as famílias passando fome. Então, muita mulher ia lá para a frente do Palácio de Versalhes e fazia aquelas revoltas, em que, inclusive, tem aquela cena que ninguém sabe se é verdade ou não, né? Que a Maria Antonieta teria dito eles querem pão, não tem pão, que comam brioche, né? Não sei se... Conheço. Eram essas mulheres que estavam lá. Então, assim, as mulheres foram muito importantes para a Revolução Francesa, não estão nos livros. E a Olimpia de Gouges era uma jornalista dramaturga, ela tinha grana, então ela vivia ali na cena cultural de Paris e ela era do lado dos revolucionários que queria acabar com a monarquia. No entanto, ela não é, ela era contra a pena de morte, porque eles saíam degolando todo mundo. Ela era contra. Você vê que o feminismo, ele está junto, quem começa a pensar numa opressão começa a não querer as outras, né? Porque todas fazem parte do mesmo balaio do patriarcado. E ela... Mas, enfim, quando foi feita a Revolução Francesa, que, inclusive, quando degolaram todo mundo, no caso, a Maria Antonieta foi enterrada com a cabeça entre as pernas, a mulher, porque chamava ela de puta, de austríaca, puta, a França não gostava, a França é muito xenófoba, esse país da igualdade, né? Da liberdade. A gente adora, a gente acha maravilhoso, eu acho lindo. Enfim, tem muita coisa boa na França, mas também tem essa sombra, né? Essa violência, essa truculência. E esse, assim, essa recusa do outro, né? Do que é de fora. Mas, enfim, mas aí, quando aconteceu a Revolução Francesa, né? Que degolaram todo mundo, os revolucionários que tomaram poder fizeram a carta, a declaração dos direitos do homem e do cidadão, que é uma carta base de direitos humanos para várias nações, só que os direitos desse cidadão não incluía mulheres e escravos. Travou um pouquinho aqui, o direito do cidadão? O direito do, na Revolução Francesa, né? Depois que caiu a monarquia, os revolucionários fizeram um documento chamado Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Só para homens? Só para homens brancos, né? Não incluía pessoas negras, né? E não incluía mulheres. E a Olimpia de Gugge falou, opa, não, queridos, nós estamos aqui, né? Nós também queremos ter um lugar aqui na sociedade. E aí, ela escreveu o Direito das Mulheres e Cidadãs, a declaração. E o que eram esses direitos? Direito à herança, direito a poder estudar, direitos que a gente hoje tem e que muitas mulheres que são contra o feminismo têm, né? Mas foram conquistados por uma feminista, né? Começaram, ela não conseguiu conquistar, mas deixou uma temente. E aí, o que aconteceu com ela depois que ela fez essa declaração, que ela escreveu essa declaração? Ela foi presa, considerada uma traidora lá do movimento, pelos que antes eram companheiros dela, né? E foi condenada à guilhotina, morreu com 40 e poucos anos, e na sentença de morte dela está escrito que ela estava sendo condenada por querer ser um homem. Olha isso! É muito cruel! E ela tem uma frase que na hora que ela está indo lá, se decolada, que ela fala como é que é? Se a gente tem direito, se a gente vai ao cada falso, né? Que é lá, que é morta, então a gente também pode ir à tribuna falar. Ela é uma frase assim que eu não vou saber agora, não me lembro, mas é uma frase bem forte e que mostra isso, né? A gente pode se ralar, a gente... Que é o que... É um pouco a lógica de quando diz assim pra menina, ai, ela foi estuprada, muito, sei lá, pedofilia, 13 anos, foi estuprada, mas ela sabia o que ela estava fazendo, né? Mas aí, pra ela ser uma líder, ela não sabe, ela é muito menina. Então sempre tem esses dois pesos e duas medidas pra mulher, né? Pra tudo, né? A gente pode ser julgada, mas a gente não pode determinar as regras do jogo, né? Então, foi isso. Que bom que você trouxe isso. E que vale isso que é o que a gente estava falando antes, que é o direito ao voto. Então eu posso ser submetida às leis, mas eu não posso fazer as leis, então que democracia é essa? Que sociedade é essa? Foi o que as mulheres começaram no movimento sufragista, né? a questionar. Não vai mudar nada, eu vou continuar sendo uma escrava do lar ou de uma fábrica, no caso lá da Inglaterra. Até hoje, né? Porque esse assunto é muito atual. Eu vou continuar sendo uma escrava do lar, assim, eu sou obrigada a ser mãe, eu sou obrigada, eu sou obrigada a deixar herdeiros, né? Por que eu tenho que ser mãe? Então são questões super atuais. E aí a gente não pode fazer as regras, a gente só pode ser submetida às regras. Por isso que é importante as mulheres chegarem nos espaços de poder político, porque senão a gente nunca vai fazer as regras. A gente vai estar sempre subjugada à regra dos homens brancos, né? Você tem aí as datas, né? Que as mulheres puderam votar, parece que... Qual o último país? O último ano de... O último país, Arábia Saudita, em 2011. Ontem. Ontem. liberou as mulheres pra votarem lá. E aí tem um aqui que eu anotei que achei interessante, a Suíça, em 1971. A gente tem uma imagem da Suíça também. Mais desenvolvido, igualitário. É um lugar maravilhoso pra viver, não tem violência, não sei o quê. Mas é uma violência também as mulheres só poderem votar a partir dos anos 70, né? Nossa! Então, assim, é muito recente que a gente pode votar e aí isso se reflete nos parlamentos, né? Aqui no Brasil, o Congresso Nacional tem, acho que, 3% de mulheres. E eu entrevistei, quando foi a eleição dois anos atrás, eu entrevistei algumas candidatas e elas me disseram que, sei lá, uns 4, 5 anos atrás, eles resolveram fazer o banheiro feminino dentro do Congresso. Porque, pra todos os congressistas homens, eles podiam lá fazer suas necessidades e voltar pra plenária. E pra mulher, não. Não tinha mulher lá dentro e quem ia se preocupar. Então, elas tinham que sair às poucas, mas tinham que sair, dar uma super volta pra conseguir um banheiro pra voltar e elas perdiam situações importantes, votos, etc, né? Porque não tinha banheiro perto. Então, isso foi construído aqui no Brasil há pouquíssimo tempo. Há pouquíssimo tempo. Não sei se tu viu aquele filme Estrelas Além do Tempo sobre as três mulheres negras da NASA. Ah, maravilhoso. Tinha uma delas no banheiro, né? Elas tinham que sair lá do lugar e ir lá no banheiro. Mostra bem isso. Porque além de mulheres eram negras, né? Então, tinha ainda a segregação racial. E você vê, e por causa do cálculo de uma delas que o homem conseguiu, um homem branco, conseguiu chegar na órbita da Lua. Se não fosse ela. E esse filme é uma angústia, né? Ela fica do lado de fora. O tempo todo. Em todos os sentidos, né? É isso. É a mulher, né? Que tá sempre do lado de fora. Nunca tá lá contribuindo. E sempre consegue contribuir pela bondade de algum homem. E eu não tô aqui sendo irônica. É assim, por algum homem que se solidarizou, né? E colocou a mulher pra dentro. Por exemplo, a hipátia de Alexandria, a maioria dos ensinamentos e das teorias matemáticas, ela chegou até nós por causa dos alunos homens que deixaram, né? Mas tu vê que a gente tem que estar sempre sendo chancelada por um homem. Mesmo que seja um homem que tá com uma ótima intenção, que nem sempre é assim, mas um homem que tá com uma ótima intenção. Mas você vê, a gente tá sempre tutelada. O que eu...